Estou passando por algumas situações, as chuvas fósseis do nosso sertão, calamidades públicas, mas agora dessa vez é para falar sobre a encheida do Rio São Francisco e prevenção de afogamentos. Estamos com a equipe de mergulho treinando, hoje é sexta-feira, para a prevenção de afogamentos. Mas é importante que a população toda do Vale do São Francisco e ambas cidades, Petrolina e Juazeiro, principalmente, que tomem cuidado quando for fazer o passeio no Rio São Francisco. Evitar bebidas alcoólicas, imprudência no rio, se estiver usando o caiaque, usar colete salva-vidas. É extremamente importante o uso dos coletes salva-vidas. Evitar bebidas alcoólicas quando estiverem fazendo passeio nas nossas ilhas. O pessoal de jet ski, pilotos de jet ski, proprietários de jet ski, evitar em alta velocidade se aproximar dos banhistas. Evitar fazer uso de bebida alcoólica quando estiver passeando com a sua embarcação no rio, para evitar acidentes e usar o colete. Então, população de Juazeiro, população do Vale do São Francisco, Observem que o rio está muito cheio e a probabilidade de incêndio, de afogamento, melhor dizendo, aumenta consideravelmente. Vamos ter cuidado. Se for preciso, evitem usar o Rio São Francisco nessa cheia, para evitar afogamentos. Muito obrigado. Obrigado.